Vereadora, explica pra gente o porquê desse projeto não ter sido apresentado em plenário e nem muito menos votado hoje, nesse sábado. O que aconteceu aqui foge a qualquer explicação regimental, foge a qualquer lei do Parlamento Municipal de Palmas. Primeiro porque a presidente não fala em projeto, o processo. Quem diz se o projeto é constitucional ou não, se ele está adequado ou não, a redação é a CCJ, não é a presidência da Câmara. O que nós presenciamos aqui hoje, infelizmente, foi um espetáculo circense, uma falta de respeito ao Parlamento, foi nos cerceado o direito de fala, nós fomos convocados no final de semana, eu recebi uma ligação 10h30 da noite, eu cancelei, eu hoje estava indo pra um sítio ficar o final de semana mais afastada, cancelei de ir pra vir pra essa sessão, quando eu aqui me deparo com essa atitude. É lamentável, o que ela fez aqui hoje é inadmissível, ela rasgou o regimento da Câmara, desrespeitou os 18 parlamentares que estavam aqui. É lamentável ver pessoas que querem se promover pessoalmente, politicamente, em cima da miséria alheia. Nós estamos atravessando uma pandemia e aparecem os abutres, porque isso pra mim é um abutre, querendo tirar proveito da miséria alheia. É lamentável o que aconteceu aqui hoje. Vereadora, qual será o próximo passo agora pra que esses projetos possam ser apreciados e votados? Apreciados pelas comissões e votados aqui na Casa de Leis? O trâmite normal do processo legislativo aqui, a presidente lê o projeto de lei e ele é encaminhado pras comissões. No caso, a CCJ, que é a comissão que queria esse projeto. Lá na CCJ, eles vão dizer se o projeto é inconstitucional ou não, se há problema de redação, se há vícios. A CCJ é quem diz, não é a presidente da Câmara. Mas ela não podia perder a oportunidade de se aparecer. E fez esse espetáculo lamentável, deplorável, um espetáculo circense, infelizmente. Infelizmente. Hoje não é um dia pro Parlamento de Palmas se orgulhar.